Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos ir para mais uma aula do nosso curso de day trade. O último vídeo que eu gravei de uma operação no mini índice, eu usei a técnica do rompimento. Quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar na descrição, vou deixar o curso completo na descrição também. E vou ensinar aqui para vocês a técnica do rompimento. Eu comentei um pouquinho sobre ela no vídeo sobre tendência, mas vamos falar hoje aqui somente sobre o rompimento. Vamos dar um pouquinho mais de zoom aqui. Deixa eu colocar aqui no 5 minutos. Vamos achar aqui um rompimento. Bom, vou pegar o último aqui. Bom, o que é o rompimento? Aqui ele deu essa pequena subida. Vamos desenhá-la. Sempre é bom desenhar tudo certinho, bonitinho, para você ter uma noção do que está acontecendo. Bom, basicamente é isso aqui. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Ele não vai aumentar mais do que isso, o gráfico está meio grande. Depois eu dou um zoom aí na edição. Bom, pessoal. O que aconteceu aqui, né? Ele deu uma leve subida, né? E aqui, né? Ele começou a cair. Rompeu essa linha aqui, ó. A gente chama aqui de rompimento, né? Ele estava numa subida. Aí começou a cair e rompeu essa linha. Eu poderia ter feito uma venda, né? Um pouco abaixo dela. Eu sempre aconselho, depois que rompe, esperar um pouquinho, né? Mais ou menos aqui nessa distância. E ele chegou até aqui. Vamos calcular quantos pontos aqui ele fez. Então, se a gente tivesse feito aqui a venda no local correto. Então, aqui foi 206 pontos. Ok? 206 pontos. Todo mundo já sabe calcular, né? Mas eu vou mostrar novamente que muita gente ainda não sabe. Eu vou abrir aqui a calculadora. Então, são 206 pontos. Cada ponto vale 20 centavos. Olha lá, deu R$ 41,20, tá? Isso se você estava trabalhando com um volume só. Se você estava trabalhando com 2, né? Esse valor já vai, né? Aumentar, né? Vamos colocar aqui mais R$ 41,20. Olha lá. Você teria tirado aqui R$ 82,00. Se você estivesse trabalhando com 3 volumes... Olha lá. R$ 123,00. E assim vai, né? É... É só você fazer esse cálculo. Geralmente, o pessoal trabalha com 5 volumes aí, né? Então, são 206 vezes 20 centavos... Vezes 5. Olha lá. Dá R$ 206,00, ó. Usando essa técnica aqui, você teria ganho aqui, né? Trabalhando aí com 5 volumes. R$ 206,00. Então, vamos... Deixar anotado aqui, ó. R$ 206,00. Beleza. Vamos caçar aqui um outro ponto. Não precise ir muito longe. Aqui já tem outro, né? Mas eu quero aqui um... Um pouquinho diferente. Quero esse, ó. Então, aqui ele estava subindo. Mais ou menos aqui. Mais ou menos ali. Não está respeitando aqui. Deixa eu levar essa linha, então. Um pouco. Bah. O programa não ajuda. Ok. Ele é chato, hein? Para posicionar. Agora sim. Ou não, né? Uma hora a gente acerta. O cabra. Tá bom aqui. Tá chato já. Se não, vocês vão ficar bravos aí. Também tanto esperar. Só que eu falei que ele me zoou ali. Bom. É... Fiz aqui. Essa linha. Traço outra linha. Aqui na parte de cima, né? E ele também. Vai me dar trabalho. O que que ocorreu aqui? Ele... Nesse momento aqui. Ele rompeu. Lembra que eu falei, né? Que você tem que esperar um pouquinho, né? Então, acho que seria mais ou menos aqui. Vamos ver. Ele deu uma subidinha aqui. Você ia ficar um pouco assustado, né? Mas depois disso, ó. Ele caiu. Então, vamos ver aqui. Olha o tanto que o cara caiu. Vamos supor... Que... Deixa eu deletar aqui. Não, todas não. Filho da mãe. Infelizmente, aqui não existe o Ctrl Z. Vamos ver. Vamos ver aqui rapidinho. Sem se preocupar muito com a posição. Bom, quem tem visto aí as últimas aulas, eu estou usando bastante o 3D Trader, né? Eu achei que ele é um pouquinho melhor aqui do que o Meta Trader 5. Mas o Meta Trader 5 também é muito bom. Dá para operar tranquilo nele. Bom, ele rompeu, né? Como eu falei, é bom esperar um pouquinho. Ó, voltou a linha aqui de baixo, ó. Eu vou colocar outra aqui, porque se eu tentar mexer naquela ali... Já sabe, né? Aí, ó. Vamos supor, então, que ele veio até aqui, ó. Vamos ver quantos pontos nós teremos feito aqui nesse rompimento. Para quem já aprendeu o rompimento, né? Olha lá, ó. Teria sido aqui... É... 1.177 pontos. É claro, se você tivesse esperado até aqui, né? Vamos supor que você confiou aí nesse rompimento. Então, são 1.177. 1.177 vezes 0,20, né? 0,2. Você teria ganho 235 com 1 volume. Se fosse com 5 que a gente comentou, né? Você teria ganho aqui, ó. 1.177. Então, já vamos colocar aqui, ó. 1.177. 1.177. 1.177. E aí, essa técnica é boa. Olha lá, ó. Vamos colocar ela aqui de novo, só para finalizar. Tá chato. Não sei porquê. Mas é até bom que ele fique um pouquinho longe, né? Que... Aí você vai entrar com certeza mesmo, né? Deixa ele aqui, ó. Que rompa para cá, então. Olha lá, ó. Então, aqui ele estava subindo. Aqui ele rompeu. A gente começa um pouquinho embaixo, né? Para não confundir aqui. Deixa eu trocar essa cor, porque senão... Vai virar uma bagunça. Vou colocar esse. Belezinha. Ele rompeu aqui. E chegou a cair até aqui, ó. Vamos considerar só até aqui. Quantos pontos? Vendi ali. Comprei aqui. 846 pontos. 846 vezes... 20, né? Olha lá. R$169,00 vezes os 5 volumes que nós comentamos. 846. Então... Olha só. Em 3 operações aqui, ó. Lembrando que tudo isso aqui, né? Foi em um dia só. Tá? Vamos somar aqui o que a gente teria ganho com 3 operações. É claro. Se eu estivesse trabalhando com 10 volumes, 20 volumes, 50 volumes, seriam valores bem maiores, né? Mas vamos lá. Tem que começar devagar, né? 206 mais 1.177 mais 846. Olha lá. Você teria ganho aí 2.229. É claro. Vai ter os descontos da corretora, os impostos, né? Então, vamos jogar isso aqui, né? Para... Não, não vamos jogar para lá. Vamos deixar ele assim mesmo. Vamos dizer aí que você vai trabalhar 15 dias no mês. Olha lá o seu salário mensal. Né? Então, ou seja... Se você aprender a trabalhar, você ganha dinheiro aqui no mercado. É... Só não se iluda achando que você vai entrar e já vai, né? Começar a ganhar toda hora, né? Você tem que aprender as técnicas primeiro. Essa técnica do rompimento aqui, geralmente, ela funciona muito bem, tá? É... Eu sei que vai ter gente perguntando. E o stop? Se eu coloquei a venda aqui, né? Onde eu colocaria o stop? Nesse caso aqui, eu colocaria um stop rompendo aqui essa vela, ó. Tá? Então, deixaria um stop ali. Caso ele volte, né? Eu não perca muito. E eu conto com isso aqui, né? Com essa caída. Vamos ver aqui. O ponto seria o stop, ó. Fiz a venda aqui. O stop seria... Acima aqui, né? Da máxima da vela também. Um pouquinho acima. Olha lá. Um stop até que curto, né? Seria um stop aqui de... Quantos pontos? Olha lá. Um stop aí de 140 pontos. Tá? Nunca deixe de colocar o stop. Por quê? Fiz a venda aqui. De repente, ele pode estourar lá pra cima. Aí... Você vai perder uma grana legal. Tá? Então... Muito cuidado aí. Que, né? Já aconteceu várias vezes comigo, né? De... Fazer uma venda. Fazer uma compra. Não colocar o stop. E... Me arrepender depois. Tá? Então, deixa o stop ali. Se pegar... Beleza. Você tenta de novo na próxima oportunidade. Esse aqui, né? Eu não coloquei stop. O stop desse aqui já seria um pouquinho mais caro, né? Seria mais ou menos aqui. Não, até que não, ó. 114 pontos. Então... É... Caso ele voltasse, né? Eu não perderia muito, né? Deixaria o stop ali. Nunca deixe um stop. Ó, eu vendi aqui. Tem gente que faz isso aqui, ó. Deixou um stop aqui pertinho, ó. Tá? Nunca é bom fazer isso. Essas... Batidas curtas, ele sempre dá, né? Aí pega seu stop ali. Aí, o que acontece? Aí ele derrete, né? Aí você saiu da operação, né? E se ferrou, né? Beleza? Então... Essa aqui é a técnica do rompimento, tá? Não se esqueça dela. Deixa eu só mostrar uma outra coisinha rápida aqui, ó. Olha o que ocorreu aqui, ó. Eu não tinha reparado. Bom, aqui, ó. Ele rompeu, né? Caiu aqui um pouquinho. E depois disso, ó. Ele subiu, né? Então, é... Você sempre tem que ir configurando aí o seu stop. Tá? Por exemplo. Eu vi aqui que rompeu. Então, o que eu fiz? Fiz uma venda aqui. E ele caiu até aqui embaixo. Tá? A hora que ele estava aqui embaixo, É... Eu poderia ter colocado uma compra Um pouquinho abaixo aqui, ó. Do meu... Da minha entrada. Tá? Caso ele voltasse, né? Porque daí, ó. O que aconteceu? Ele realmente voltou, ó. Teria pego aqui a minha compra E eu teria saído da... Da operação. Porque depois disso, ele subiu. Ficou andando de lado. Subiu mais um tanto. Depois, lá na frente, que ele foi cair, né? Então, nesse tempo aí, você já... Já teria pego o seu stop. Porque... Eu colocaria um stop inicial... Acima aqui dessa vela. Então, teria pego ela. Teria pego o stop. Beleza, pessoal? Treine bastante aí a técnica de rompimento, né? Tem bastante gente que fala aí... Ah, olhar para o gráfico parado é fácil, né? Vocês vão ver aí no último vídeo que eu usei essa técnica aqui em tempo real, né? Na conta real. Então, eu vou deixar aí na descrição também. Para quem não viu, né? Assistir. Porque vocês vão ver na prática mesmo como funciona. Então, olha como o rompimento é um negócio maravilhoso, né? Ah, e eu estou usando aqui os 5 minutos, tá? Se eu mudar para 1 minuto, já desconfigura tudo, ó. Tá? Funciona em 1 minuto também, tá? Mas eu prefiro técnica de rompimento, né? É sempre preferível eu ir trabalhar nos 5 minutos. Embora eu trabalhe em 1 minuto também, tá? Mas o 5, ele é mais confiável. Ok? Rompeu uma vela de 5 minutos, ela é mais confiável do que a vela de 1 minuto. E uma de 15? Quando rompe uma de 15, é confiável? É mais confiável ainda do que a de 5, tá? Então... Mas eu prefiro trabalhar com a de 5, ok? Então, não se esqueça aí do like no vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber aí as notificações. Toda vez que a gente postar uma novidade, você vai receber. E estude bastante antes de entrar aí nesse mercado, tá? Não entre logo de cara. Aprenda muito. Olhando assim, parece fácil, tá? Mas quando você vai operar com o seu dinheiro ali, as coisas complicam um pouco. Porque daí você começa a ficar nervoso, né? E acaba não vendo oportunidades, né? Tá? Então, treine muito. Você tem um simulador aí gratuito para você treinar. Enquanto você está aprendendo, tá? Só vai para a conta real mesmo quando você realmente aprender a operar. Beleza? E como eu falei, né? Eu uso o simulador aqui na XP, tá? Na verdade, esse aqui nem é o simulador. Esse aqui é o real. Mas eu tenho o simulador da XP também. Eles te dão 100 mil aí para você brincar. Beleza? Então, já ficando por aqui. Não esqueça do like, se inscrever no canal e dar uma olhadinha nos outros vídeos. Beleza? Então, é isso aí. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri